Boa noite meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante sobre as nossas vidas, amém? Para a nossa meditação nessa noite eu convido você a abrir sua Bíblia na Carta de Paula aos Colossenses capítulo 3 Carta de Paula aos Colossenses capítulo 3 Nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 17 Colossenses 3, 12 a 17 Diz assim a palavra do Senhor Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa animidade Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração A qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos Deus, habite ricamente em vós a palavra de Cristo Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais Com gratidão em vosso coração E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação Fazeio em nome do Senhor Jesus Dando por ele graças a Deus Pai Que Deus assim nos abençoe Meus queridos irmãos, 2020 para muitas pessoas foi um ano frustrante no que diz respeito ao planejamento Tenho certeza que todo ano começa conosco fazendo o planejamento de várias coisas E 2020 eu tenho certeza que você tinha muitos planos e muitos deles foram por água abaixo E talvez frustrou você de uma maneira que talvez começou 2021 falando assim Vou esperar um pouquinho para ver, para fazer os meus planos Talvez não seja o momento mais adequado Mas talvez você já tenha planejado pelo menos algumas coisas Está esperançoso de que aconteça determinadas coisas e que você pode prosseguir dentro daquele seu planejamento E quando você fez os seus planos para 2021 Dentro desses planos Estava O planejamento de se santificar mais? De buscar mais o Senhor Geralmente quando nós fazemos os nossos planos Nós planejamos muitas coisas Planejamos casamentos Planejamos cursos Planejamos Concursos Planejamos Viagens Mas muitas vezes nós não incluímos Dentro do nosso planejamento O pedido para que Deus nos ensine a ser mais santos Nós muitas vezes não incluímos Nas nossas orações, os nossos pedidos a Deus Falam assim, Senhor Que neste ano em 2021 Eu tenha mais comunhão com o Senhor Nós planejamos porque queremos organizar o nosso tempo E muitas vezes dentro do planejamento do nosso tempo Nós não incluímos Aquele momento de ler a palavra De meditar a palavra De oração E aí quando nós somos Quando alguém pergunta Se a gente está orando Ah, eu não tenho tempo Mas por que você não organizou tempo para isso Já que você planejou tantas coisas? Por que nós não organizamos isso? Por que nós não planejamos isso? Por que isso não está nos nossos planos Quando nós ali no final do ano Já planejando para o ano seguinte Nós não colocamos Olha, eu tenho que separar um tempo Para a adoração Para o meu momento íntimo com Deus De oração De estudo da palavra Muitas vezes nós não fazemos Começamos o ano de 2021 Você fez esse planejamento? Já está colocando ele na prática? Ainda dá tempo Por isso, meus queridos Nesse início de ano Primeiro domingo do ano de 2021 Eu gostaria de relembrá-lo A verdade de que o Senhor Requer de nós E o que o Senhor requer de nós É que nós nos santifiquemos Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é Santificai-vos E esse texto, queridos Que nós acabamos de ler Ele dentro do seu contexto Ele vai falar sobre Uma transformação que precisa ter Na nossa vida Se você voltar os seus olhos Para talvez a página anterior Dependendo da Bíblia E tudo mais No capítulo 2 Paulo vai chamar a atenção Daqueles irmãos Porque estavam Começando algumas filosofias Estranhas A surgir Alguns falsos mestres Pregando Algumas Algumas Heresias Gnósticas E Paulo chama a sua atenção Chama a atenção da igreja Para que ele Cuidado com essas filosofias vãs Verso 8 do capítulo 2 No verso 18 Ele vai falar que algumas coisas Estavam entrando na igreja Como até culto aos anjos E quando ele começa o capítulo 3 Claro que nós temos aqui Divisão de capítulos Ele não tinha Era uma carta Quando você escreve a carta Você não coloca capítulo nem versículo Mas quando nós entramos aqui No que nós temos como capítulo 3 Agora ficou melhor talvez Nós começamos a ver Paulo Chamando a atenção Para aqueles Assim como ele acabou de falar também No final do capítulo 2 Se nós morremos com Cristo Nós ressuscitamos com Cristo E agora ele vai falar que Agora ressuscitados com Cristo Nós precisamos buscar as coisas lá do alto A nossa cabeça precisa estar na eternidade Ele não está falando para a gente ficar alienado Não é isso Mas para que nós tomemos cuidado Assim como nós vivemos ainda neste mundo aqui Até o Senhor Jesus nos chamar Ou até ele voltar Mas nós precisamos buscar as coisas do alto Tudo que nós fazemos Devemos fazer para a glória de Deus Porque agora Morremos com Cristo Ressuscitamos com Cristo Vivemos por Cristo A partir do verso 5 Ele expõe uma lista de coisas Que nós fazíamos Assim como ele quando escreve a Tito também Nós éramos Agora ele também fala sobre coisas que Antes do Senhor nos alcançar Fazíamos Mas que agora não pode mais fazer parte da nossa vida E aí começa a falar Para morrer a nossa natureza terrena Prostituição Prostituição Impureza Paixão lasciva Desejo maligno Avareza Que é a idolatria Todas essas coisas Fazíamos Antes de sermos alcançados pela graça de Deus A partir de agora Somos nova criatura A partir de agora Nós devemos nos revestir Como ele fala no verso 10 Do novo homem Ele fala que essas práticas Eram praticadas Em outros tempos Mas agora Temos outras práticas E essas práticas Que nós agora precisamos ter É relacionada A nossa santificação Santificai-vos Praticando essas virtudes A santificação queridos É o processo que mostra Que verdadeiramente Nós nos arrependemos Portanto nós vamos ver Algumas lições Importantes aqui nesse texto Que nos ajudam Na prática Da santificação Primeira coisa Primeira lição Que nós aprendemos aqui Diante desse texto É que a santificação É estabelecida por Deus A santificação É estabelecida por Deus Como assim? Uma vez regenerados Pelo Espírito Santo Uma vez transformados Pelo poder do Evangelho Devemos então tirar Aquela velha roupa Aquela roupa Da imundícia Do pecado E agora devemos nos Devemos trocar de roupa Devemos nos revestir E ele começa justamente Falando isso no verso 12 Revesti-vos Entretanto a santificação Queridos Não começa pelos nossos esforços Porque uma pessoa Não regenerada Não tem condição De se santificar Então nós Começamos Esse processo De santificação Porque primeiramente Porque primeiro Primeiramente não existe Porque primeiro Deus alcançou Nos alcançou Com a sua graça E nos transformou Mostrou o nosso pecado Com o seu Santo Espírito Ele nos convenceu Do pecado Da justiça E do juízo E agora Tendo essa noção Nós podemos nos revestir Tirar aquela roupa Da imundícia Roupa de imundícia E agora Colocar Vestes santas Deus Ele É o Quem estabelece Ele é quem estabelece A nossa santificação Primeiro Algumas coisas Que o texto aqui O verso de número 12 Vai nos mostrar Primeiro Por causa da eleição Ele nos escolheu Desde a eternidade Diz aí Revesti-vos Pois Como eleitos De Deus Deus nos escolheu Desde a eternidade Em Cristo Pela sua graça E para o seu eterno propósito A nossa eleição Queridos Não tem frutos Somente para a eternidade A nossa eleição Tem frutos Para o agora Os seus frutos Eles são demonstrados Queridos Aqui Aquele que é eleito Ao ser alcançado Pela graça Ele busca A santificação A não ser que você Entenda a eleição De uma maneira errada Achando assim Ah Já que eu sou eleito Eu vou fazer O que bem entender O que der na cabeça Vou curtir a vida Porque Eu sou um eleito Não De jeito nenhum A eleição Mostra seus frutos Aqui Uma vez Alcançados pela graça Uma vez Um eleito Alcançado pela graça Ele é transformado De maneira Que aqui Ele busca a santificação E mostra Que é um eleito de Deus Mas Deus Também Ele é quem estabelece A santificação Porque ele nos ama Diz aqui Ele nos separa Primeiramente Aqui Ou primeiro Como eleitos de Deus Santos Deus é quem nos torna santos Ele é quem nos separa Para viver Somente Para ele Ele que nos livrou Em Cristo Do poder do pecado Da culpa do pecado Da condenação do pecado Ele fez isso por nós Nós não tínhamos condições De fazer isso E é ele quem nos preserva Ainda Porque vivemos Na presença do pecado Ainda não fomos Ainda seremos libertos Da presença do pecado Então Como ainda vivemos Neste mundo Influenciado pelo pecado Ele nos preserva Aqui Porque ele nos separou Para o louvor da sua glória Agora sim Ele fala Ele fala Que nós fomos eleitos Deus nos escolheu Deus nos santificou Ou nos tornou santos E ele fala Que Deus nos amou Nós somos santos E amados de Deus Santos E amados de Deus Deus nos amou E por isso Ele nos escolheu Nós temos um hino Hino de número 103 Se eu não me engano Que Ele começa falando assim Não sei Porque de Deus O amor A mim Se revelou Mas eu sei Em quem tenho crido Nós não sabemos Por que ele nos escolheu? Porque ele nos amou Porque ele nos amou Não fazemos a menor ideia Porque não tínhamos nada Que pudesse atrair O amor de Deus Sobre a nossa vida Mas ele nos escolheu Porque ele nos amou E ele nos amou Pela sua bondade Ele nos amou Porque ele quis amar Estávamos mortos Nos nossos delitos E pecados E Ele nos amou Ele mostra isso E isso nos lembra Da aliança do Senhor Para com o seu povo Quando lá No início do livro Do profeta Malaquias Ele fala assim Amei a Jacó Porém me aborreci De Exaú Amei a Jacó Porque foi com a Jacó Que eu fiz a aliança E ele vai demonstrar isso Lá no capítulo A Bíblia nos mostra isso Lá no capítulo 9 De Romanos E nós como Filhos de Deus Povo santo de Deus Por meio da fé Aquela fé Que Deus entrou em aliança Com Abraão E com os demais patriarcas Por causa dessa aliança O Senhor também nos ama Nessa aliança O Senhor demonstra O seu amor por nós Ele nos salvou Porque ele nos escolheu Porque ele nos amou Então a santificação Queridos Ela começa com Deus Nenhum de nós Seríamos separados Nos separaríamos Da imundícia do mundo Do pecado Se Deus primeiramente Se Deus primeiro Não viesse até nós Segunda coisa Segunda lição Que nós aprendemos aqui É que a santificação É um processo contínuo Diante de Deus E por causa dessa Desse processo contínuo Nós Temos algumas Alguns caminhos a seguir Temos coisas a fazer Deus nos restaurou Deus Tirou De nós Sobre nós A culpa A condenação O poder do pecado E agora vivemos para ele Vivemos por meio dele Por meio de Jesus Cristo Então Virtudes Precisam ser praticadas Por nós E agora Paulo fala Aquela igreja Sobre essas virtudes Que nós Precisamos ter Uns Para com os outros E aqui Ele começa A listar ainda No verso de número 12 Nós precisamos ter Ternos Afetos De misericórdia Ternos Afetos De misericórdia Misericórdia Queridos É sentir A dor Do outro É se compadecer Das necessidades Do outro Termos Afetos Ternos Afetos De misericórdia Significa Algo mais Profundo Do que Simplesmente Falar que está Sentindo dó De alguém Que está Sentindo pena De alguém É uma A misericórdia É algo Que leva Você A agir Depois nós vamos falar Sobre o ato De agir Mas É algo Que faz Com que você Se inflame De maneira Que você Quer fazer Alguma coisa Pelo outro Porque você Sente A necessidade Do outro Você sente A dor Do outro No início Do ano passado Eu reli Uma pequena Biografia De George Miller Eu reli Porque eu já tinha lido Quando eu fiz O curso de música Em 2002 2003 Se eu não me engano 2002 Mais especificamente 2002 Eu tinha lido E aí depois Numa livraria Lá em Vitória Eu achei Eu falei assim Eu vou comprar esse livro Que eu vou ler de novo E a história De George Miller Mostra que Assim que ele se converteu No início Da sua juventude Ele começou A olhar E ele não sabia O que fazer Para poder Servir ao reino E ele começou A olhar O número O grandioso Número de orfanatos Que havia Na cidade Que ele morava Cidade de Bristol E ele começou Uma obra De construir Orfanatos Para cuidar Daquelas crianças Porque ele sentiu A dor Daquelas crianças Porque ele sentiu A necessidade Daquelas crianças Mas ele fez isso Se na misericórdia Eu sinto Eu sinto Um ardor O coração Inflamado Para fazer A bondade É o agir É o agir Em prol do outro É a resposta Generosa Em favor Daqueles Que carecem E nós temos E nós temos Um exemplo Grandioso Nas escrituras Que é Barnabé Aquele homem Que Abnegadamente Foi Vendeu um campo Chegou diante Dos apóstolos E entregou O valor Para ajudar Os seus irmãos A diferença É gritante Porque O ato De Barnabé Fez com que Ananias e Safiras Quisessem fazer A mesma coisa De maneira Mais ou menos Não deu certo Deu ruim Mas Barnabé Fez com seu coração Sincero Abnegado Fez porque Tinha um coração Bondoso Transformado Santificado E buscando A santificação Em Cristo Jesus O nosso coração Precisa ser assim Queridos Para nos santificarmos Para buscarmos A santificação É necessário É necessário Praticar A virtude Da bondade Uma outra Virtude Listada por Paulo Aos Colossenses É a humildade E a humildade Queridos É a compreensão O reverendo Hernandes Dias Lopes Ele coloca Dessa maneira Que a Humildade Talvez não Talvez não nessas Mesmas palavras Mas dentro Desse Mesmo Sentido É a compreensão De quem nós somos Diante de Deus Diante dos outros E diante de nós mesmos A humildade A humildade É o reconhecimento É o reconhecimento De quem nós somos Diante de Deus Diante dos outros E diante de nós mesmos É reconhecer o valor Dos outros E reconhecer Os nossos próprios Erros É o contrário Do orgulho Da altivez Onde Quando nós Somos confrontados Pelo pecado Nós colocamos a culpa Em várias coisas Em circunstâncias Em pessoas Mas não reconhecemos O nosso próprio pecado A humildade Não faz isso E para que nós Busquemos a santificação Para que nós Cumpramos a ordem Santificai-vos É necessário Praticar a humildade Uma outra Virtude É a mansidão Verso de número 12 Ainda diz Termos afetos De misericórdia Bondade De humildade De mansidão E essa queridos É a resposta Que está pronta É a resposta De alguém Que está pronto Para sofrer o dano E não causá-lo É ter o poder Sob o domínio Do Espírito Santo Para fazer A vontade De Deus Um grande exemplo Disso Nas escrituras Moisés Um homem que Deus Chamou e colocou Para liderar Um povo Grande Mais de 2 milhões De pessoas No entanto Aquele homem Se quedava Diante de Deus E buscava fazer Aquilo que Deus Falava para ele fazer Ainda que tivesse Muitas pessoas Vinham para ele Muitas pessoas Já chegavam a ele Para poder se aconselhar Para que ele pudesse Resolver os problemas Mas aquele homem Nunca Tomou o poder De maneira que O poder é meu Eu que estou No controle desse povo Não Ele sempre se quedava Diante do Senhor Por isso Foi considerado o homem Mais manso Na face da terra A longanimidade É outra virtude Que precisamos praticar Dentro da nossa santificação E longanimidade É paciência Estendida ao máximo Como nós já ouvimos Algumas vezes É não buscar A retaliação Não buscar A vingança Algo que no mundo grego Era tido como virtude Se vingar De alguém Que fez mal Para você No contexto grego Era algo Que deveria ser feito mesmo Agora você ficar ali Perdoando Tendo paciência Com a pessoa Isso era visto como Alguém que era frouxo Mas na nossa santificação No nosso processo De santificação Seguindo a ordem De santificarmos Santificai-vos Precisamos Precisamos Praticar A longanimidade E praticar A longanimidade Queridos Não é simplesmente Aguardar Como a gente Às vezes faz Aquela situação Assim Deus vai Dar a paga Então vamos esperar Vou fazer nada Não Vou aguentar Mas O que é dele Está guardado Não É sem amargura O que é mais difícil É por isso Queridos Que uma pessoa Não regenerada Não tem condição Nenhuma De fazer um negócio Desse É por isso Que uma pessoa Que não é transformada Pelo poder do evangelho Não tem condição Nenhuma De fazer um negócio Desse Nós Que somos Já temos muita Dificuldade nisso Imagina alguém Que não é Esperar Com paciência Aguardar Com paciência Estendida Não Se vingar E Não ter amargura No coração Mas a nossa santificação É necessário Praticar Meus queridos Agora Paulo Começa a falar Sobre outras situações Relacionados A uma Reciprocidade Não que essas Virtudes Não sejam Recíprocas Claro Eu preciso Praticar Para com os irmãos E os irmãos Para comigo E assim Uns para com os outros Também Mas agora Há algumas ordens Específicas E ele começa falando Sobre o suporte Fraternal Quando ele diz assim No início do verso 13 Suportai-vos Uns aos outros Não é simplesmente Tolerar Não é simplesmente Falar assim Ah Tem que aguentar Tá chato Mas vamos Vamos seguindo A Bíblia fala Para suportar Não é isso Queridos É amparo É ser amparo Para com aqueles Que são fracos na fé Para aqueles Que são neófitos na fé É ser amparo Para aqueles Que precisam Da sua ajuda Assim como você Também vai precisar A nossa confissão De fé Ela fala sobre A fé salvadora E ela fala Que há momentos Em que ela é fraca E às vezes Ela é forte E no momento Que ela é fraca Nós precisamos Uns dos outros Para ser suporte Para nós Assim como Quando você estiver Fortalecido Seja suporte Para com seu irmão Até que ele se levante Até que ele firme Os seus joelhos Que antes estavam Trópagos E ele consiga Caminhar novamente E ajudar Outras pessoas Numa igreja espiritual Os crentes Mais fracos Se tornam fortes Por causa Do suporte Dos irmãos Na prática Da santificação Precisamos Suportar Uns aos outros Continuando Sobre esses Mandamentos Recíprocos Ele começa A suportar Uns aos outros E agora Ele entra No perdão Quando ele diz Perdoai-vos Mutuamente Caso alguém Tenha motivo De queixa Contra outrem Assim como O Senhor Vos perdoou Assim também Perdoai-vos Ele não somente Dá a ordem Mas ele também Dá o padrão Aqui não tem somente A ordem De perdoar Uns aos outros Mas ele Também mostra Qual é o padrão E o padrão Não é Dentro daquela Questão humana É o mesmo Perdão Que nós Fomos alcançados É o perdão De Cristo Assim como Cristo nos Perdoou Assim também Devemos Perdoar O perdão Que Deus Nos dá É sempre Maior Do que Aquele Que nós Concedemos Sempre Maior Lembramos Daquela Parábola Do Credor Incompassivo Recebeu O perdão De Um valor Que não Teria Condições Nenhuma De pagar Mas não Foi Não se Compadeceu Não perdoou Uma dívida Bem Mas muito Mas muito Menor Do que Aquele Que recebeu Daquele Que foi Perdoado Meus queridos Mas por que Que é tão Difícil Para a gente Às vezes Liberar O perdão Às vezes É difícil Para a gente Liberar O perdão Porque nós Esquecemos Esquecemos Que assim Como nós Somos Magoados Nós Também Magoamos Pessoas Nós Esquecemos Disso Então nós Precisamos Lembrar Que assim Como nós Somos Magoados Nós Também Magoamos Nós Não só Somos Magoados Não somente Somos Ofendidos Nós Ofendemos Também Mas esquecemos Disso Queremos O perdão Da pessoa Que Nos Ofende Que Nós Ofendemos Mas quando Esquecimento Não é uma questão De esquecimento Mas é uma questão De não ficar Remoendo Aquilo Muitas vezes Podemos até Esquecer Não é uma questão De se esquecer Melhor ainda Mas não é uma questão Simplesmente De esquecimento Mas é de ficar Assim 20 anos Depois Você falando Com a pessoa E daqui a pouco Relembrando É mas você fez Aquilo comigo Lembra Naquela data Tal Há 20 15 30 E 30 E 30 Anos Atrás Ainda Não houve Perdão Você já Abriu a gavetinha Da 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 Angústia Ali Você abriu a gavetinha Ali Da 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 mágoa A gavetinha Ali Do Do ressentimento E tirou De lá De novo Você não jogou Fora Aquela 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 Imagem Você não jogou Fora Você lembra Com dor Ainda Precisamos Zerar A conta Lembramos Do que O senhor Falou Na cruz Suas últimas Palavras Está Consumado A dívida Está paga Acabou Zerou Daqui Para frente Nova criatura Você Que foi Transformado Pelo evangelho Aquilo que você Fez no passado Acabou Não precisa Vir a sua mente Se tentar Vir a sua mente Para poder Tirar você Do caminho Tirar o seu foco Lembre-se Está consumado Está pago Acabou Então faça isso também Pratique isso também Para com o seu irmão Para com a sua irmã E o perdão Queridos É uma via de mão dupla Quem ofendeu Peça perdão Se pedir um perdão Perdoe O perdão Queridos Não tem limite Ontem Nós estávamos Nós começamos a fazer A leitura bíblica No início No início do ano Tentando seguir um cronograma Para lermos a bíblia em um ano Lá em casa E me chamou a atenção Uma coisa que eu não tinha reparado Ou se tinha reparado Eu tinha esquecido Quando Lamec No capítulo 4 De Gênesis Ele fala sobre a questão Da maldição E ele Ele usa uma expressão Que Na hora Quando eu li Fui lá Para o que Cristo falou Quando ele fala assim Se alguém matar Caim Vai ser sete vezes mais Sobre ele A maldição Mas se alguém Atacar Lamec Vai ser setenta Vezes sete Te lembra alguma coisa? Quando o Senhor Jesus Falando Falando Ou explicando Para os seus discípulos Quantas vezes Precisava perdoar Ele fala assim Não somente sete Mas setenta Vezes sete Ele não está falando Para você De perdoar 490 vezes É porque não tem Limite O perdão Não tem limite Por fim Falando sobre Essas virtudes Que precisam Ser contínuas Nós precisamos Praticar Continuamente No nosso Processo De santificação Ele termina Esse Esse bloco Falando Acima de tudo isto Porém Esteja O amor Que é o vínculo Da perfeição O amor Queridos É o propósito Da lei É o fim Da lei Quando o Senhor Jesus Perguntado Qual era O mais importante Dos mandamentos E ele fala Amar o Senhor Sobre todas as coisas De todo o seu coração De toda a sua alma De toda a sua força De todo o seu entendimento E amar o seu próximo Como a ti mesmo O amor É o propósito Da lei É o elo Que liga Todas essas virtudes É por isso Que Paulo Escrevendo A sua primeira Carta aos coríntios Ele fala Sobre fé Ele fala Sobre A generosidade A ação Bondosa Quando ele fala Ainda que eu distribuo Entre os pobres Todos os meus bens Ainda que eu tivesse A fé Do tamanho Que pudesse Transportar montes Se eu não tiver amor Não adianta nada É o amor Que liga Todas essas virtudes Todas essas Que nós listamos antes São ligadas Pelo amor E para que nós Possamos nos santificar Precisamos Amar É a virtude Mais importante Do cristão É ela que rege Todas as outras virtudes Em terceiro A terceira lição Já vimos Que a santificação É estabelecida Por Deus A santificação É contínua Diante de Deus Nós Estamos nesse processo E precisamos Seguir com essas virtudes Que as escrituras Nos mostram Em terceiro A santificação É viabilizada Por Deus Deus Viabiliza Recursos Ele nos dá recursos Para que possamos Buscar a santificação Verso de número Quinze Começa Falando sobre isso E aqui nós vamos ver Três Três recursos Que o Senhor nos dá No verso quinze Outro no verso dezesseis E outro no verso dezessete No verso quinze Está A paz de Cristo No verso dezesseis Está A palavra de Cristo E no verso dezessete O nome de Cristo Verso quinze Começa Seja a paz de Cristo O árbitro em vosso coração A qual também Fosseis chamados Em um só corpo E sede Agradecidos A paz de Cristo Que significa Descansar em Cristo Com o coração esperançoso Com o seu coração contente Hoje de manhã Nós ouvimos Sobre essa questão Do contentamento No Senhor A paz de Cristo Traz isso ao nosso coração De maneira que somos Agradecidos Que nós louvamos a Deus E isso nos traz Essa paz Ela nos traz A convicção De que nele Por ele E para ele Nós somos salvos E porque nós somos salvos Nele Por ele Para ele Nada pode nos separar De Cristo Nada Jesus não tem a paz Ele é a paz Por isso que Para consolar Os seus discípulos Lá em João Capítulo 14 Verso 27 Ele diz Deixo-vos A paz A minha paz Vos dou Não vou lá dou Como o mundo a dar A paz do mundo É uma paz passageira É uma paz momentânea Que eles vão lá Se divertem Enquanto estão lá Com a cabeça distraída Eles têm paz Mas acabou aquele momento Voltando para casa A angústia volta de novo Conosco não Conosco não A paz Nos segue Porque estamos na paz Porque Cristo É a nossa paz Essa paz Que temos em Cristo Ela é interna Por causa da convicção Que temos De que somos amados Santos E eleitos em Deus E ela é externada No nosso relacionamento Com os nossos irmãos Diante de todas Aquelas virtudes Que nós vimos anteriormente Essa paz Ela gera gratidão Em nós Todos aqueles Que são inundados Com a paz de Cristo Louvam sinceramente Ao Senhor De suas vidas Porque ela rege A nossa vida Olha o que diz Seja a paz de Cristo O árbitro Em vosso coração É o que guia É o que dita as regras Como eu falei Anteriormente Muitas vezes Somos assaltados Pela Pela situação Do velho homem Querendo trazer De novo Aquela velha natureza E o peso Do pecado De novo Né Ah Porque eu fiz isso No passado Aí vem a paz de Cristo Falando assim Filho Eu já lavei você Eu já te purifiquei O que ficou pra trás Ficou pra trás Agora prossiga para o alvo Eu sou o seu alvo Eu sou o seu prêmio Da soberana vocação Olha pra mim E a paz Inunda o seu coração E aquilo fica pra trás mesmo Quando Paulo fala sobre É Entrando sobre a questão Da palavra de Cristo Que é o segundo recurso O primeiro recurso É a paz de Cristo O segundo recurso Está no capítulo No verso 16 Quando ele fala sobre A palavra de Cristo E ele diz assim Habite ricamente em vós A palavra de Cristo E por causa dessa palavra Que habita No meu e no seu coração Nós devemos Instruir Aconselhar Uns aos outros Em toda a sabedoria Louvando a Deus Com salmos e hinos E cânticos espirituais Com gratidão Em vosso coração Mais uma vez A palavra gratidão A paz de Cristo Traz gratidão A palavra de Cristo Também traz A palavra de Cristo Aqui queridos Está E quando ele usa Essa expressão Habite ricamente É por causa Daquilo que eu falei Que está lá No capítulo 2 Aqueles falsos mestres Ensinando Querendo harmonizar As suas filosofias Com a palavra de Deus De maneira que não tem condição De isso acontecer E aí Paulo Enfaticamente Diz Habite Ricamente em vós A palavra de Cristo Hoje nós temos Um grande número De Bíblias Bíblia de tudo Quanto é jeito Bíblia da criança Bíblia do adolescente Bíblia do jovem Bíblia da mulher Bíblia do homem Bíblia na linguagem De hoje Bíblia Em ordem cronológica É Bíblia de tudo Quanto é jeito Bíblia diz tudo isso Bíblia diz tudo aquilo E tudo mais Mas infelizmente O número de Analfabetismo Bíblico É grande Às vezes a pessoa tem Um a cinco Seis Bíblias Dentro de casa Mas é aquela situação Estou com a Bíblia E não abro Meus queridos irmãos Quando Paulo Fala sobre esse habitar Ele não está simplesmente falando Que a palavra de Deus Precisa ser um hóspede No nosso coração Ele está falando de domínio Habite ricamente Em voz A palavra de Cristo É que ela domine O seu coração Ela seja Dona da sua vida Ela direcione A sua vida Por completo A igreja precisa Conhecer a palavra E quando ela conhece A palavra Ela consegue também Fazer com aquilo Que nós chamamos aqui também Outros mandamentos recíprocos Instruir uns aos outros Instruir-vos Nós precisamos Nós precisamos ensinar a palavra Louvado seja o nome do Senhor Que nós temos aqui Uma igreja que Gosta de discipulado Que pratica o discipulado E esperamos que isso Cresça e cresça e cresça Cada vez mais Em nome de Jesus Porque é isso que precisa acontecer Instruir na palavra Precisamos conhecer a palavra E ensinar a palavra Para que ela habite Ricamente em nossos corações Para que ela domine O nosso coração Mas não somente ensinar Mas nós precisamos Aconselhar pela palavra O cristão Ele precisa ser um conselheiro Da palavra Ele precisa ajudar Os seus irmãos Na palavra A crescer Na palavra Infelizmente queridos Para muitos cristãos A bíblia tem sido Insuficiente para isso O número de casos De pessoas Ficando depressivas E tudo mais Tem feito muitos crentes Procurarem recursos Que nem de longe São amigos da palavra Freud Jung Skinner E tantos outros Não sou contra A questão da psicologia Eu acho que ela tem O seu lugar Mas tem muita coisa Na nossa vida Que precisa ser aconselhada Pela palavra Porque tem ligação Com o pecado E nenhum Nenhum desses pensamentos Aqui Desses homens Aqui Vai ajudar você Pelo contrário Talvez vai até Piorar a situação Precisamos nos aconselhar Mutuamente Pela palavra Pela palavra E quando nós E quando nós somos cheios Quando a palavra Realmente Domina o nosso coração E somos cheios E somos cheios E somos cheios da palavra Isso redunda em louvor A Deus Por isso o verso O verso continua Dizendo Louvando a Deus Com salmos E hinos E cânticos espirituais Com gratidão Em vosso coração O crente Que está Saudável espiritualmente Ele canta Com alegria Por causa Da sua salvação Pela sua salvação Mas a mensagem Queridos Dos nossos hinos Dos nossos cânticos Precisam ser cheios Também da palavra Porque nós precisamos Também instruir E aconselhar Pelos nossos cânticos Também Eles precisam ser Mensagens bíblicas Que também Tragam essa paz E essa palavra Ao nosso coração Infelizmente Nós temos Algumas músicas Odiernas Que Falham com isso Ou são pobres Teologicamente Ainda que não tenham Heresias Mas também Não acrescentam Muita coisa Quase que Se torna Um mantra Você canta Uma ou duas frases 127 vezes E fica Naquela situação Ali toda Aquelas duas frases Ali Uma frase Sei lá No final das duas Você está levantando A mão Você está fechando O olho Mas aquilo ali É só levado Pela melodia Bonita da situação Ou Nós temos Algumas músicas Também Que doutrinariamente São heréticas E nós precisamos Tomar cuidado Para que a gente Também não introduza isso Porque a música Ela tem um poder De influência Muito grande Na nossa vida Eu Como músico Também sei muito bem disso E precisamos Tomar cuidado Para louvarmos A Deus Conforme Deus quer Nós devemos Nos preocupar Menos Com as melodias E ritmos Apesar de ser Importantes Porque elas Levam Essa mensagem Elas conseguem Como tem Essa influência Elas conseguem Fixar Essa mensagem Por isso A mensagem A letra Precisa ser Verdadeiramente Bíblica Porque senão Vai colocar No seu coração Algo que não Convém Eu já contei Aqui para o pessoal Do ministério De louvor Que em uma Determinada Situação Em uma igreja Que eu trabalhei Como ministro de música Aconteceu De ter uma Das músicas Lá Que eu falei Essa música Aqui a gente Não vai cantar Mas por que? Porque essa música Aqui a letra Dela não condiz Com as escrituras Ah mas ela tem Uma melodia Tão bonita Toda vez que eu canto Parece que eu vou Lá no céu É impossível Você ir até o céu Com uma letra dessa Você vai E emocionalmente Mas pela mensagem Você não vai De jeito nenhum Porque nós somos Levados por essas coisas Então precisamos Deixar um pouquinho De lado Ritmos e melodias E prestar mais atenção Nas letras Que são cantadas Para que possamos Louvar a Deus Conforme Ele quer Do modo aceitável Como diz também A nossa confissão de fé Meus amados irmãos E uma terceira Um terceiro recurso Que o Senhor nos dá Além da paz De Cristo Para que possamos Nos santificar Além da Da palavra de Cristo É o nome de Cristo Verso de número 17 Diz assim E tudo o que fizer De seja em palavra Seja em ação Fazeio em nome Do Senhor Jesus Dando por ele Graças a Deus Pai Nele morremos Nele ressuscitamos Nele vivemos Por ele vivemos Para ele vivemos Tudo o que fazemos Tudo o que falamos Tudo o que pensamos Só será Só é E só será Agradável Se assim fizermos Por intermédio De Cristo Qualquer coisa Que fazemos Que apresentemos A Deus Por nossos próprios Méritos É abominável Diante do Senhor É por isso Que lá em Hebreus Capítulo 13 Verso 15 O autor ali Ele vai dizer Que para que nós Nos acheguemos Diante de Deus Em Cristo Apresentando Sacrifício de louvor Por meio de Cristo Por meio de Cristo Porque aí sim O louvor será Agradável ao Senhor Tudo o que fazemos Tudo o que falamos Tudo o que pensamos Precisamos fazer Por meio de Jesus No nome de Jesus Porque é pelos méritos Dele Que nós somos aceitos Que nós somos santificados Que nós somos adotados Que nós somos justificados Que nós somos salvos Pelos méritos Dele E somente dele Gostaria de concluir Essa mensagem Observando algumas Aplicações Para que nós Possamos cumprir Com a ordem Que nos é dada Santificai-vos Se eu e você Somos santos Não é porque Fazemos isso Ou fazemos aquilo Não é porque Deixamos de fazer isso Ou deixamos de fazer aquilo Mas é em primeiro lugar Por aquilo que Cristo Fez por nós Porque a nossa santificação É estabelecida Por Deus É aquilo que Deus Primeiro Fez por nós Nós o amamos Porque ele Nos amou Primeiro Nós o buscamos Porque ele Veio até nós Ele enviou O seu filho Para que pudesse Se encarnar Viver neste mundo Sofrer neste mundo Morrer E ressuscitar Pelos seus eleitos Para que nós pudéssemos Nos tornar Santos nele Para que nós pudéssemos Cumprir com essa ordem De nos santificar Ele veio até nós Segunda coisa Uma vez transformados Nós devemos mostrar Frutos de arrependimento Nós devemos mostrar Que somos separados Por Deus Aquele que é salvo Busca a santificação Aquele que é salvo Ele mostra As virtudes De quem está unido A Cristo Essas virtudes Que nós listamos Elas vão ser encontradas Em outras cartas De Paulo Quando Paulo escreve Aos filipenses Ele fala sobre Algumas dessas Sobre os ternos Afetos de misericórdia Porque nós somos Unidos a Cristo Sobre a humildade Porque nós somos Unidos a Cristo É uma contradição Queridos Ouvir de alguém Que diz Ser santo Mas vive As práticas As ideologias Pecaminosas Deste mundo Não tem condição Não tem condição Não tem como casar As ideologias deste mundo Se naquele tempo Os falsos mestres Estavam trazendo Aquela situação De pensamentos Gnósticos No nosso tempo Queridos Nós temos Muitas situações Que parecem Até Legaizinhas E se nós Não estivermos Cheios Da palavra Se a palavra Não estiver Habitando Ricamente Em nosso coração A gente é levado Por essas Por essas Filosofias E praticamos Aquilo que a palavra Condena Então meus amados Irmãos Você que é Transformado E que busca A santificação Se encha Da palavra De Cristo Busque A palavra De Cristo Se quede Aos pés Do Senhor Jesus E busque Sabedoria Para que você Se encha Dessa palavra E tenha discernimento Para não cair Nas armadilhas Das filosofias Pecaminosas Deste mundo Para que nós Possamos nos Santificar Em terceiro lugar Você como Santo em Cristo Deve usar Os recursos Que ele nos dá A paz De Cristo Lembre-se O Senhor É a nossa Paz A palavra De Cristo Você tem ela Na sua mão Querido Você tem ela No seu celular Você leva ela Para onde você quiser Hoje Com esses recursos Tecnológicos Aí Então Se encha Com essa palavra E você Você serve Aquele Que tem um nome Acima de todo nome O nome exaltado No céu E na terra O nome do Senhor Jesus Sirva o Senhor Jesus Santifique-se Busque a santificação Compramos assim Nesse ano de 2021 Esta ordem Se você ainda não separou O seu tempo De oração De leitura Da palavra Faça isso Ainda dá tempo De você planejar Ainda dá tempo Em nome de Jesus Vamos orar Feche seus olhos Tem misericórdia de nós Pai Porque muitas vezes Nos nossos planejamentos Nós esquecemos Daquilo que é essencial Que é o Senhor Planejamos as coisas Oh Deus Achando que Somos donos Do nosso próprio destino E esquecemos Que é o Senhor Quem conhece O nosso passado O nosso presente O nosso futuro Que é o Senhor Quem rege Todas as coisas Porque o poder De todas as coisas Está nas suas mãos Por isso Deus Em nome do Senhor Jesus Ensina-nos Ensina-nos A buscar a santificação A tua palavra Deus Mostra que é isso Que o Senhor Requer de nós Que sejamos santos E em nome do Senhor Jesus Faz de nós Servos Segundo o seu coração Faz de nós Servos Eleitos Santos Amados do Senhor Que busquem verdadeiramente A santificação Em nome do Senhor Jesus Que oramos Amém 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 Amém